O Fevereiro Roxo Pet surgiu com o intuito de prevenir doenças em animais idosos e as doenças neurodegenerativas. Embora pareça não ter nenhuma semelhança, o Fevereiro Roxo, tanto para humanos quanto para os pets, tem a mesma missão, conscientizar e ajudar na prevenção de doenças específicas. Por isso, no mundo animal, médicos veterinários estão com a campanha para conscientizar tutores sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção dessas doenças em animais idosos. Temos a mielopatia degenerativa, doenças neurológicas progressivas que assemelham-se ao Alzheimer, como, por exemplo, os animais começam a perder visão, orientação, o andar fica diferente. São todos sinais que demonstram que a parte neurológica desse animal começa a ser afetada. Alguns animais podem perder simplesmente o costume ou o que ele já sabia, como, por exemplo, fazer xixi ou suas necessidades no local certo, começa a fazer em locais diferentes, ou em cima de cama, sofá, ou às vezes até mesmo dormindo. Então, são todos sinais que a gente precisa prestar atenção, que podem indicar alguma doença que acomete o sistema nervoso. A partir de 5 a 6 anos de vida, já é preciso fazer o acompanhamento dos pets. Apesar de não ser uma exata, doenças acometem em tal idade, alguns animais podem apresentar até antes do esperado alguns sinais. Então, a partir de 5 a 6 anos, já é aconselhado fazer esse acompanhamento, porque os animais, a partir de 1 ano, já são considerados adultos. Então, ali, por 5 a 6 anos, já tem uma idade um pouquinho mais avançada e a gente já indica fazer o acompanhamento. Nós temos pacientes agora, e até com o avanço da medicina veterinária, que estão com 15, 16 anos. Então, a gente já começa a fazer o acompanhamento cedo, na busca de prevenir essas doenças, diagnosticar o quanto mais precoce possível. Nós precisamos prestar atenção nos nossos animais, quanto à modificação de local que faz, às vezes, as suas necessidades, diferença no andar, eles podem ficar mais cambaleantes ou mais fracos. Algumas vezes, até no próprio exercício, era um animal que era acostumado a correr bastante, agora ele está mais quietinho, não aguenta mais te acompanhar nas caminhadas tão longas. Alguns animais começam a ter, se baterem objetos, começam a ter dificuldade de visão, de achar o pote de água, de comida, ou, às vezes, não enxerga aquela porta, que frequentemente ele passava. Alguns animais começam a apresentar tremores musculares. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesses sinais, que, opa, pode ser a indicação de um início de alguma enfermidade. Como, por exemplo, problemas cardíacos, também são muito comuns em animais idosos. Existem raças que são mais predispostas. Mas aí começa com uma pequena tosse, ofegância. A gente chega do trabalho, ele se agita e começa a tossir, se engasgar. Então, são todos sinais de doenças que a gente precisa prevenir e diagnosticar o quanto antes possível. A médica veterinária acompanha de perto uma paciente de 15 anos. Isso, a Shakira é a nossa paciente de 15 anos. É uma das pacientes mais idosas que nós acompanhamos aqui. Ela teve o que a gente chama de AVC na medicina humana. Então, ela teve vários sinais de paralisia temporárias de caminhar. Ela teve perda de audição, de olfato também. Ela ficou com dificuldade de se alimentar por um certo período. Aí nós iniciamos com vários exames, acompanhamento dela, tratamento já preventivo também, de tratamento específico dos sinais que ela começou a apresentar. E hoje em dia ela já é uma paciente que tem um bem-estar. Ela se alimenta sozinha, ela caminha sozinha, ela tem sempre suas dificuldades, suas particularidades. Mas é uma paciente que ela está saudável. Então, ela sempre vinha frequentemente ao veterinário. Nós sabíamos a condição dos exames dela. E assim que ela começou a apresentar um quadro mais progressivo, a gente conseguiu atuar frente a isso. E hoje em dia ela é um animal praticamente saudável aos seus 15 anos. O acompanhamento às doenças proporciona qualidade de vida aos animais. Algumas alterações não são revertidas na sua totalidade. Mas o profissional consegue prevenir outros e minimizar os sinais que eles vêm apresentando. Carla lembra. É muito importante associar tanto a parte medicamentosa, clínica, como as terapias complementares que vêm auxiliar. Atividades moderadas e equilibradas para essa idade, conforme a condição de cada paciente. Outro ponto, a nutrição que precisa ser mudada, para uma ração específica para animais idosos, com particularidades neurológicas. São alternativas que melhoram a qualidade de vida e aumentam a sobrevida dos animais. As rações comerciais hoje em dia, elas vêm completas. E além de completas, nutricionalmente falando, vêm com a idade já especificada. Então existe a ração para animais senis, que são animais idosos. E elas já vêm com grão menor, mais flexível, para facilitar a mastigação, mordedura. Existem rações úmidas. Alguns pacientes já não conseguem ter a mastigação perfeita para uma ração seca. Então a gente às vezes incorpora a ração úmida específica para a idade dele. Não é só nutricionalmente falando, que ela vem com medidas de vitaminas, nutrientes selecionadas para essa idade, mas também com o aspecto para facilitar a mordedura, a mastigação, para essa paciente se manter em equilíbrio. E o que se fala muito na sociedade de mitos e verdades, Carla, que você mais ouve e que é importante esclarecer? É muito comum as pessoas virem pedir, quantos anos o meu animal tem comparado a humanos? Aí, se tu procura na internet, é famoso a multiplicação por 7. Um ano são 7 anos humanos. É mito isso. Por que se compara com isso? Porque progressivamente os animais envelhecem mais rápido que os humanos. É comum um animal viver o quê? 10 a 15 anos. Enquanto humanos a gente vive um tempo maior. Se a gente for multiplicar um cão com 15 anos, vai estar com quantos anos humanos? Passa aí de 130 a 140 anos. Então é mito a gente utilizar essa multiplicação. Mas o que a gente usa baseando nisso? Eles têm uma progressão de ficar velhos, idosos mais cedo que humanos. Com um ano de idade, um cão já é considerado adulto. A gente já faz transferência de alimentação, de ração de filhote para adulto. A gente já indica castração, já tem desenvolvimento hormonal. Então, acontece mais rápido a evolução neles do que quando a gente compara um humano. Mas, cientificamente, é errado a gente utilizar essa comparação na medicina, a gente aplicando. Mas é o que popularmente ficou conhecido e é justamente por esse avanço na idade deles. E a hidratação adequada que não pode faltar. Está fazendo muito calor. Isso para animais de todas as idades, mas principalmente idosos. Alguns deles já esquecem onde fica o potinho. Ou a água fica quente, já não bebe mais. Já fica um pouquinho mais seletivo. Então é sempre importante a gente prestar atenção. Tanto na qualidade da ração, da comida, quanto da água. Então, às vezes, quando já começa a ter dificuldade, a gente precisa estimular essa hidratação. A qualidade da água. Então, deixar sempre o ambiente fresco. Às vezes, mais do que um pote, mais do que um frasco. Se o animal não consegue mais ir até, existem bebedouros hoje, fontes adequadas para estimular a água corrente. Então, tentar manter sempre fresco, novo. Às vezes, a gente coloca de manhã cedo a comida e à noite ainda não comeu. Então, às vezes, entrou algum bicho, amoleceu com o calor. Então, eles ficam mais seletivos mesmo. Tem que cuidar bastante para manter sempre a hidratação e alimentação em dia. Porque um paciente que já é idoso, se ele ficar sem beber água ou se alimentar direito, acaba propiciando novos problemas. E a questão da temperatura também. Que o calor, ele deve sentir calor quanto a gente. Como que funciona também esse momento para ele? Então, a gente chama que os animais são seres sencientes. O que significa isso? São seres que sentem. Eles sentem dor, sentem fome, frio e calor. Eles têm emoções. Eles sentem medo, barulho estranho. Assim como eles conhecem e sentem amor às pessoas que estão próximas a eles. Então, a gente sempre compara isso mesmo a nós. Eu estou com frio, vou dormir com uma coberta. Então, vamos proteger um animalzinho que às vezes mora ali fora de casa, mas que tem a sua casinha, uma cobertinha, a sede também. Às vezes, você enche o pote, mas à noite ele já está seco. Em temperaturas maiores, tendem a beber mais água. Eles transpiram por meio da respiração. Não é com a pele igual a gente soa, mas é por meio da transpiração. Por isso que quando às vezes fazem um exercício, ficam ofegantes, acaba salivando em maior excesso. Então, eles também têm troca de calor. A alimentação também, é claro que depende da idade do animal. Eles podem comer de uma até três vezes ao dia. E nas porções corretas para eles. Mas sempre prestar atenção nisso, porque eles dependem da gente. Animais idosos exigem mais atenção até para anestesia. O médico veterinário precisa conhecer o histórico do paciente. Terem em mãos todos os dados necessários sobre o paciente que será submetido ao procedimento anestésico e posterior cirurgia, conforme detalha o médico veterinário Luiz Henrique. Pacientes idosos, em geral, a gente tem que ter um grande cuidado com os problemas cardiorrespiratórios, com os problemas neurológicos e com os problemas endócrinos também, que são os mais comuns desses cãezinhos. Então, a gente tem algumas particularidades de fármacos que a gente pode ou não utilizar no momento anestésico, mas tudo isso vai variar de acordo com o protocolo que a gente vai idealizar a partir dos exames que a gente tem desse paciente, se necessário. Então, no primeiro momento, lá na consulta, se a gente detectar alguma alteração cardíaca nesse paciente, a gente pode acabar requisitando alguns exames de coração, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, uma radiografia de tórax, para conhecer realmente a capacidade desse coração, para saber que alterações a gente pode encontrar e como é que a gente vai tratar essas alterações durante o procedimento anestésico. O que o pessoal, às vezes, tem o receio mesmo é que desconhece as tecnologias que a gente utiliza hoje em dia para submeter um paciente a um procedimento anestésico. Então, como protocolo geral, todos os pacientes têm acesso venoso para receber os fármacos com rapidez, com agilidade. Todos os pacientes recebem suporte de oxigênio, então todos os pacientes são entubados. A gente tem um cuidado muito especial, principalmente com os idosos, para a gente poder fazer o melhor para eles e também manter a qualidade de vida. Porque mesmo que esse paciente não tenha nenhuma alteração prévia ao procedimento anestésico, quando a gente vai submeter ele ao procedimento anestésico, se a gente acabar realizando algum procedimento anestésico indevido nesse paciente, que não seja recomendado, a gente pode acabar levando ele a outros problemas, como uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca e assim por diante. O Centro Universitário da Unimater tem um equino, é o mascote do grupo. Assim como os animais de pequeno porte, os de grande porte também têm suas particularidades. Desde que chegou aqui, através de doação, recebe cuidados especiais. Ele come pasto, está sempre verdinho, de qualidade. Quando é preciso suplementar, é também necessário ração, feno. Tem que prestar atenção sempre na particularidade de cada animal. Sendo que equinos também sentem calor, também procuram sombra. Então a gente precisa prestar atenção, às vezes, ao que acontece. Ah, deixa amarrado lá e ele, às vezes, quer sair de lá para se proteger e não consegue. Está pegando muito sol, né? Então a gente tem que prestar sempre atenção, ah, de manhã está pegando sombra, mas será que à tarde, se ele ficar aqui, vai ter sombra ainda? Eu que cuido do nosso equino que a gente tem aqui. Ele tem um problema ortopédico e neurológico também. Essa alteração neurológica que ele apresenta é por conta dessa alteração ortopédica, né? Ele teve uma fratura de coluna bem significativa. Então ele tem um cuidado todo especial, ele tem uma dificuldade de locomoção, mas que não impede ele de se locomover. Então a gente idealizou todo o piquete dele, a baia dele, para ele poder manter essa qualidade de vida e não ter nenhum problema se agravando aí por conta desse problema, que possivelmente ele teria se ele continuasse solto com outros animais e assim por diante. Então é, todo um acompanhamento específico, ele tem a qualidade de vida dele lá. Justamente, e eu acabei me apegando a ele, então eu cuido bastante dele e fico pensando no melhor para ele todo dia. Agora o Centro Veterinário está atendendo das 8 da manhã às 22 horas e 30 minutos. Contato com os profissionais para avaliação e consulta é o 46-2101-8228. Contato com os profissionais condições da manhã às 22 horas e 30 minutos. Obrigado.